Obrigada, deputada, por estar conosco. Deputada, eu quero começar com algo que é muito recente e que teve uma repercussão principalmente nas redes sociais, que foi o resultado da sua intervenção, da sua participação na Comissão de Segurança da Câmara Federal, quando havia também a presença do ministro Gilberto Carvalho. E a senhora se reportou aquela época, quando era prefeito de Santo André, Celso Daniel, e que faz aquela denúncia, que já foi feita anteriormente, de que havia cobrança, uma extorsão a empresários, que o dinheiro era entregue a Gilberto Carvalho, que era um assessor importante de Celso Daniel, e que ele era conhecido como um homem no carro preto. Você disse também que ele é quem levava esse dinheiro para financiar campanhas do PT e entregava nas mãos de José de Urceu. Deputada Mara Gabrilli, pelo prazo, pelo tempo de cinco minutos. Sr. Gilberto Carvalho, há muito que... tenho muitas perguntas para o senhor. Dois mil, Santo André, meu pai, empresário de transporte do ABC, respeitado, 45 anos como empresário de transporte, todo mês extorquido por uma gangue da prefeitura, quando o senhor assume a secretaria de governo da prefeitura de Santo André, no mandato do Celso Daniel. Aí, todo mês, chegava. Klinger, Luiz de Souza, armado. Sérgio Sombra, armado. E mais, Ronan Maria Pinto, sacoadrilha, para extorquir empresários mês a mês. Isso se repetindo mês a mês. Eu lembro, senhor ministro Gilberto Carvalho, da cara do meu pai chegando em casa em 2001, dizendo que o senhor ocuparia esse cargo de secretária de governo, com uma esperança que o senhor resolvesse essa situação. E essa situação foi caminhando. E muito me lembro do dia 14 de janeiro de 2002. E, além de tudo, eu era a vizinha do João Francisco Daniel, irmão do prefeito Celso Daniel, ele chegando com uma mensagem do prefeito, cujo pai era muito amigo do meu pai. Chegando com uma mensagem, dizendo assim, poxa, o prefeito Celso Daniel mandou a mensagem para vocês de que ele vai acabar com essa corrupção, porque foi escalado para fazer o plano de governo do Lula. Então, ele quer acabar com tudo isso. Fiquem tranquilos. Isso foi dia 14 de janeiro de 2002. Dia 18, o prefeito foi sequestrado. E no dia 20, apareceu assassinado, torturado e morto. Eu queria muito entender por que o senhor em Santo André sempre foi conhecido como o homem do carro preto. Isso eu não falo porque eu li. Eu falo porque eu vivi dentro da minha casa, dentro da minha família. O homem do carro preto era a pessoa que realmente pegava essa coleta de recursos, de dinheiro, extorquido de empresários de transporte e do lixo e levava para o capo, como era conhecido, o José de Seu. Isso eu também não li em lugar nenhum. Isso eu vivenciei. E muito incrível ler esse livro do Romeu Tuma, e confesso que eu nem li ouvi falar, porque essa afirmação, ela já tinha sido feita na minha casa. O João Francisco chegou lá e falou assim, poxa, o Gilberto Carvalho afirmou que esse dinheiro era levado direto para o José de Seu. Eu não entendia na época para que o senhor faria uma afirmação dessa, e se deixaria tão vulnerável assim. Mas depois que eu fui entender que era uma forma de dizer que o Celso Daniel não levava nenhum desse recurso de forma pessoal, porque era um recurso para a campanha. E muito me magoava saber que o prefeito Celso Daniel sempre acreditou que os fins justificavam os meios, e que se esse dinheiro era para a campanha, tudo bem. Olha, senhor ministro, meu pai morreu. Ele teve, numa das empresas que ele teve que entregar para o PT, ele teve um aneurisma. Isso acabou levando a vida dele. Um homem muito sério. E eu fico aqui me perguntando um partido que sempre se propôs a dar ao público a coisa pública. Eu queria saber do senhor, o que é público para o senhor? O que o senhor entende como público? Todo esse recurso que ia para a campanha do PT, que foi extorquido e tirou saúde de pessoas, como é que o senhor consegue hoje, como o senhor enxerga isso, ser ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República com esse histórico? Eu peço aqui que faça um apelo para o senhor. Existe um processo no Supremo Tribunal Federal. Nesse processo, todos os executores do prefeito Celso Daniel já foram julgados e condenados. Agora eu lhe pergunto por que o mandante, senhor Sérgio Sombra, ainda não foi julgado. Eu acho que a população brasileira precisa que esse julgamento aconteça. E eu estou aqui como cidadã. Eu tenho perguntas para o senhor. Eu quero saber como o senhor se posiciona. Qual que é a atribuição desse cargo atual do senhor com todo esse histórico e essa questão da coisa pública, que os fins justificam os meios? Eu, como cidadã, lhe pergunto. Eu acho que Santo André quer saber. Eu acho que o Brasil quer saber. Todos nós sabemos que o prefeito foi assassinado. E o senhor ocupa um cargo na Presidência da República e não fala disso? Não se incomoda com isso? Isso não incomoda o senhor, que presenciou o senhor em abraço direito desse prefeito? Então, por favor, eu queria que o senhor me desse um acalento, porque faz muitos anos que eu gostaria mesmo de olhar nos olhos do senhor e fazer essas perguntas. Eu lembro o dia, não vou esquecer, a cara de animação do meu pai, achando que o senhor resolveria a situação. E a resolução da situação foi o assassinato do prefeito. Isso, para impunha até hoje. Obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, o ministro Gilberto Carvalho. Eu vou comentar naturalmente, exclusivamente agora, a declaração da deputada Mara Gabrilli. Deputada, embora não seja o tema explícito dessa conversa, mas eu quero entrar, sim, nessa história. E quero dizer para a senhora o seguinte, a senhora sabe muito bem a dor que nós vivemos com a morte do Celso. E eu já expliquei aqui na primeira fala minha que quem conduziu o processo do inquérito foi a Polícia Civil de São Paulo, comandada pelo PSDB. No começo da investigação, toda a carga vinha sobre nós. Nós fomos ao governador Geraldo Alckmin, junto com o prefeito João Avamileno, pedir exatamente que a polícia agisse com a maior objetividade possível. Nós éramos os principais interessados, na verdade. O presidente Lula, à época, veio à Brasília pedir ao presidente Fernando Henrique que a Polícia Federal entrasse no caso. Aliás, foi a Polícia Federal que empreendeu os assassinos do Celso, os executores, sei lá. A família do Celso, junto com o Ministério Público de São Paulo, de Santo André, não quis acreditar na conclusão. Pediu que fosse feito pelo mesmo governo de São Paulo, o PSDB, uma segunda investigação. Ela foi feita e chegou à mesma conclusão. Portanto, deputada, eu quero lhe dizer, eu não tenho medo nenhum daquela verdade, porque ela me dói. A morte do Celso me dói. Eu não tenho medo nenhum da verdade. Não é a primeira vez, deputado, que levantam essa história que o Tuma tentou reproduzir no livro dele, não. Em 2005, deputada, eu estive aqui na CPI e fui interrogado longamente pelos senadores e depois eu tive uma cariação com os dois irmãos do Celso. Eles nunca conseguiram provar nada do que falaram. Nunca. E o Tuma vai ter que tentar provar isso que ele fala no livro dele, que eu teria feito a ele uma confissão impossível porque eu não fiz isso, eu não fazia isso. A senhora nunca me viu num carro preto. A senhora nunca presenciou nada. Eu não a conhecia. Conheci a sua irmã, Rosângela, que uma vez foi falar com o prefeito João Avamileno e nós a atendemos, depois da morte do Celso. A senhora não pode afirmar isso. O PT foi reeleito em Santo André, agora. O que o Supremo Tribunal Federal está decidindo compete ao Supremo Tribunal Federal, como competia a Polícia Civil de São Paulo fazer o inquérito. Mais do que ninguém, nós sempre tivemos ânsia pela verdade. E a verdade que nós temos até agora é a verdade que a polícia apresentou. Nós não somos investigadores. Nós não somos executores, não somos juízes. Então, eu quero dizer para a senhora, eu tenho todo o interesse em até conversar com a senhora mais longamente. Não tem nenhum problema. Eu não acompanhei, nunca soube desse processo que se colocava lá em Santo André. Não era a minha... Eu era secretário de comunicação. Eu era secretário de comunicação do governo do prefeito Celso Daniel. depois fui secretário de governo. Eu nunca, evidentemente, participei de nada disso. Que a senhora levanta aí. Está certo? Tenho a minha consciência muito tranquila e exerço dentro do governo por determinação da presidenta Dilma a função de coordenar uma secretaria geral que tenha duríssima tarefa de trabalhar com as minorias e de fazer a mediação dos conflitos. É isso que eu tenho a declarar a senhora. Com a palavra... Não, ele não respondeu a minha pergunta. Ele negou tudo. Ele disse que você não viu nada. Não estava lá, nunca viu essa história de carro preto e que não podia falar. Ele sequer a conhecia. E ele nega peremptoriamente as suas declarações. Eu quero ouvi-la. Eu realmente não o conhecia mesmo. E nunca o vi passando num carro preto. Eu fui muito precisa em dizer que ele era conhecido em Santo André como o homem do carro preto. E o homem do carro preto tinha essa atribuição. Que era pegar todo o recurso que era extorquido dos empresários e levar para o chefe que era o José Dirceu. Isso é o que se dizia em Santo André. E eu, assim, nunca tinha encontrado com ele. E naquele dia ele estava numa audiência lá na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E eu entrei porque há muito que eu queria fazer essas perguntas para ele. Porque, na verdade, ele era secretário de governo. Ele era o braço direito do prefeito Celso Daniel de um caso que nunca foi esclarecido. E eu queria saber, olhando nos olhos dele, porque, assim, o Celso Daniel sabia da extorsão. Por consequência, é óbvio que ele também sabia. E eu queria saber como é que ele deixou isso acontecer estando nesse cargo e por que nunca mais tocou no assunto, por que não se sensibilizava com isso. foi isso que aconteceu. Aqui nós estamos cumprindo exatamente o que diz o regimento. E eu vou dar mais um minuto para a conclusão da deputada Mara Gabrilli. Eu acho que esse é um assunto que diz respeito ao nosso país. Entendeu? É um assunto que não está esclarecido. O senhor pode ter ficado horas com os irmãos do prefeito, que, assim, que sempre tive contato. Para eles, nunca nada foi esclarecido. Inclusive, os irmãos do prefeito, o João Francisco viu o corpo do prefeito totalmente torturado. Eu não diria aqui exatamente como ele me descreveu, porque é chocante demais. E eu, e assim, e o senhor bem sabe o que aconteceu aqui que foi totalmente escondida essa tortura na época pelo Grenhalg. E, assim, se tem, se sente tanto a morte do prefeito, por que que não colabora, por que que não não tenta esclarecer o que aconteceu, por que que o Sérgio Sombra não é julgado? Por que? Entendeu? Todo mundo sabe no Brasil que foi um assassinato. Eu realmente nunca vi o senhor num carro preto. Mas, estou falando que o senhor em Santo André sempre foi conhecido como o homem do carro preto. obrigado a vossa excelência. Com a palavra o ministro Gilberto Carvalho, também pelo tempo de um minuto. Obrigado. Eu só posso comentar, senhora deputada, com todo o respeito que o que nós pudéssemos, que nós pudemos fazer à época, nós fizemos. Que foi ir ao governador insuspeito, Geraldo Alckmin, do seu partido, para que ele fizesse uma investigação isenta pela sua polícia, dirigida por ele, em dois inquéritos. E viemos à Brasília pedir ao presidente Fernando Henrique Cardoso que a Polícia Federal apurasse do esse a quem do esse. Nós não somos legistas para dizer se o Celso foi infelizmente torturado ou não foi. Nós não somos policiais, nós não somos juízes. Nós somos vítimas desse processo. Eu sou vítima desse processo porque perdi o meu grande amigo, o meu grande mestre, Celso Daniel. É isso que eu tenho a declarar. Bom, e Gilberto Carvalho já havia negado todas essas acusações anteriormente. Ele já havia comparecido à Câmara Federal para responder a interpelações dos deputados. Diante da negativa dele e da sua insistência em confirmar essas declarações, já houve alguma ação judicial contra você, Mara Gabrilli? Ou uma interpelação judicial? Ou uma ação mesmo? Uma vez que Gilberto Carvalho, o ministro, diz que nada disso aconteceu? Não. Nenhuma. Nunca houve? Nunca houve. nem ameaça? Também não. Também não. E a resposta? Houve resposta satisfatória? Ah, foi uma resposta. Ele colocou a culpa no PSDB, falou que o... que levou o caso para o Alckmin, que o Fernando Henrique, sei lá o quê. Mas eu vou ser franca, eu não consegui nem prestar muito atenção na resposta, porque fugiu muito da minha pergunta. E ele foi falando outras coisas. E, assim, todo mundo sabe que é um caso que ainda não foi resolvido. Eu cobrei dele, falei, puxa vida, vamos trabalhar junto e pressionar para que o Supremo julgue o mandante do crime que foi o Sérgio Sombra, porque todos os executores já foram julgados e condenados. E por que o mandante não é nem julgado? E a gente vai deixar isso ficar passando? Será que a população brasileira não merece uma resposta?